Agora encaixei certinho aqui, como podem ver, contato, contato, não pode estar dando curto, obviamente, aqui também está ok, checado, bastante cômodo usar aqui, pilhas de 75 gramas, baterias, e vamos apertar aqui e ligar, um gozinho, tadam, aí estão nossos LEDs, alimentados por pilhas de cogumelo, são agora uma e pouquinho da manhã, uma da manhã, não, enfim, os bichinhos estão ligados, vamos apagar a luz aqui para vocês verem, lembrando que aqui era para ser 4.5 volts, né, a gente está ligando com 3 volts, Então, é isso aí, vamos fazer muita luz e muita coisa de cogumelos por aí, é isso gente, por hoje é só.